A lição do dia é, educação não é gasto, é investimento. Para cada um real investido em educação pública, retorna para o PIB um real e oitenta e cinco centavos. Agora faça as contas comigo, mais de duzentos e cinquenta milhões de reais foram investidos em escolas e creches aqui em Varzegrande. O resultado a gente vê em todos os cantos da cidade e também nos olhares e sorrisos de todos que estão envolvidos e presentes na rede municipal de ensino. Como é que está lá a escola agora? As salas climatizadas, que não tinha segurança tanto no portão quanto as câmeras. Está bem bonita mesmo, bem aconchegante. É a melhor coisa que tem. Estudo ninguém tira da gente. Meu filho adora estudar lá. A escola lá está novinha. Com a construção dessa escola para cá, ficou maravilhoso para mim e para ele também. Com o MDB, a educação em Varzegrande melhorou e melhorou muito. Saltamos de vinte e oito mil vagas para cerca de trinta e cinco mil alunos matriculados. Reformamos, ampliamos, construímos e trabalhamos muito para melhorar a qualidade de ensino da cidade de Varzegrande. Grande conquista, prefeito. Isso significa que quase 100% das escolas e creches foram reformadas ou ampliadas. É por isso que a educação em Varzegrande está aqui e está. Está muito melhor. Varzegrande está aqui e está. Aqui na minha escola está melhor. Aqui está bom demais. Varzegrande está aqui e está aqui. Varzegrande está aqui e está aqui.